Não cabia? O vereador Veró também chegou lá e voltou porque também não cabia? Então eu quero aqui pedir a prefeita, que alguém está ouvindo, que disponibilize. A Câmara não vai gastar um real. Cada um dos vereadores é que vão gastar. Pagar. Não é a Câmara. A Câmara não pode. Não vamos pagar o ISC, nem vamos, talvez nem de amarote, talvez nem de peixe. E registrar aqui. Eu não pedi o camarote da família da promotora. Eu não pedi o camarote das autoridades. Eu pedi um espaço. Pela primeira vez na história, uma presidente pede um espaço para os vereadores levarem seus familiares, seus amigos, que não dá para levar todo mundo, mas que leve um dia, leva um, outro dia, leva outro, para que nós possamos ali nos confraternizarmos e assistirmos os shows. Porque eu não sou de festa. Não gosto de festa. Eu, Célia Almeida, mas meus colegas que gostam, eu faria todo o esforço possível para que nós pudéssemos ter um espaço da Câmara dos Vereadores. Então, eu quero dizer aos vereadores, que aí sim, os vereadores não se sentiriam desprestigiados. Peço a cada um de vossas excelências, os da oposição, só os da situação. Se para os da situação já não tem, imagine para a oposição. Como nós aqui somos todos iguais, eu quero pedir cada um de vossas excelências. que o limite para a perfeita e diga que um camarote para a Câmara não vai acabar com a festa. Pelo contrário, vai ajudar a festa. Porque eu que não estou via a festa, talvez fosse um dia. Então, eu quero pedir a cada um que eu estou fazendo um apelo. Faz que meu coleguinha vai dar algum volto, tem subido para o camarote. O motor ano passado. E eu também mandei com as pessoas voltarem. Então, eu acho que eu sei que é pela segurança, é preciso dizer isso. Mas fica muito bom que nós tivéssemos ali o poder legislativo. Porque eu quero, senhor presidente, só deixar registrado. Quando um projeto vem para a Câmara, os secretários não sabem o que é a Câmara, não. Ninguém dá valor à Câmara, não. Ninguém olha com dois olhos para a Câmara, não. Mas a Câmara de Vereadores, se não aprovar os projetos, não tem projeto. Só tem projeto se nós...